RECETAS E DICAS Olá pessoal, sou o Carlinhos Cardoso, hoje estou em receitas e dicas com a receita especial para a festa junina. É só isso? A receita de hoje, cheesecake de milho verde. Para iniciar, eu vou preparar uma base de biscoito. Para iniciar o preparo da base, eu vou juntar todos os ingredientes no refratário e com a própria mão vou mexer, tá? Você pode fazer com a mão ou pode utilizar uma batedeira. Eu vou usar uma forma com fundo falso, tá? É a forma ideal, a gente está utilizando para o cheesecake de milho verde. A gente vai espalhar aqui na forma, com o auxílio de uma colher, estou apertando aqui, tensando. Quando eu sei que a nossa base está boa, quando você prensa ela, você passa a colher e ela fica lisinha, está ficando lisa, está vendo? Nossa base está pronta, eu vou levar ao forno a 150 graus, aproximadamente 15 minutos. Pessoal, agora para iniciar o preparo do cheesecake de milho verde, vou juntar todos os ingredientes no liquidificador e vou bater ele até o ponto. O amido de milho, sempre dissolver ele antes de misturar com a receita, tá? Você pode dissolver com o próprio leite da receita, só um pouquinho do leite com o amido, você dissolve ele. Ó pessoal, depois da massa pronta, se você... é uma dica, eu gosto de usar raspa de limão, mas você pode usar uma essência de baunilha, essência de amêndoa, mas é uma raspinha de limão que vai ficar legal. Depois de pronta a massa, eu vou raspar um pouquinho aqui, ó. Enquanto a massa estava assando, a base, a gente preparou a massa, agora vamos olhar se a base está pronta. Depois da base, ela esfriou, eu vou untar ela com margarina, aí a gente vai adicionar a massa e levar para o forno. Ó, tá vendo como ela ficou? Bem juntinho da forma. Por que que ficou assim? Porque eu não untei ela com margarina. Se eu tivesse untado ela, a massa não fica junto. Aí quando a gente adicionar o cheesecake de milho verde, ele ia vazar por baixo da forma. Aí depois que assa a base, a gente unta do lado, com manteiga, para a gente pôr a massa do cheesecake de milho verde. Unta bem, tá? Vamos adicionar a massa. Vamos encher bem, né? Porque se ficar muito baixo, fica feio. Deixar ela alta, é um cheesecake de milho verde bonito, né? 150 graus, vou colocar 60 minutos. Então vamos deixar esfriar, vai depois desenformar. Olha pessoal, nossa torta de cheesecake de milho verde ficou pronta, tá? Olha a coloração, bem dourada. Agora eu vou decorar elas com framboesa. Você pode decorar com uma fruta, o que você quiser, um morango, né? Está pronto o nosso cheesecake de milho verde. Espero que vocês tenham gostado da receita. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho